Oi pessoal, meu nome é Fábio, fazem duas semanas que eu fraturei a pélvis, o osso da bacia, tô fazendo aí alguns vídeos sobre a minha recuperação, esse processo, alguns assuntos, e hoje o assunto é o meu peso, né, quando, dia 23, quando eu fraturei, quando eu tive um acidente, eu estava precisando aproximadamente 75 quilos, ok, eu tava treinando praticamente todo dia, muitos desses dias, duas vezes ao dia, uma vez de manhã, uma vez no final da tarde, e tava num ritmo muito forte e tava com um metabolismo altíssimo, comendo bastante pra repor aí a energia, os nutrientes, pra me manter saudável, e no dia 23, abruptamente, essa rotina foi interrompida, fui pro hospital, fiquei alguns dias no hospital, e depois voltei pra casa, mas não estou fazendo nenhum tipo de exercício que demande um esforço aí, vai, deu umas caminhadas, uns 3 ou 4 dias, dei uma volta no quarteirão, mas o ortopedista proibiu, então parei de fazer essa caminhada, mas também não era nenhum esforço, era mais pra parte motora aí, e fui na piscina alguns dias também, sem esforço, mais pra mobilidade, pra ativar alguns músculos aí, e não atrofiar, movimento, articulação, essas coisas, né, nada de exercício, e a alimentação diminuiu, né, não tô me alimentando tanto quanto eu me alimentava antes do acidente, mas fiquei curioso aí, de saber como que tava a evolução do meu peso, logo que eu cheguei em casa, acho que foi segunda-feira da semana passada, enfim, foi a segunda-feira seguinte ao do acidente, não lembro exatamente o dia, vou pôr na tela aí, mas foi antes do Réveillon, né, eu me pesei e ainda tava mantendo o mesmo peso, 75 quilos, por volta de 75 quilos, né, depende do momento do dia que pesa também, dá uma pequena diferença, mas é por volta de 75 quilos, quando eu voltei do hospital, e tô aqui há um pouco mais de uma semana em casa, alimentação normal, assim, é, as refeições, alguma, alguma fruta durante o dia, e nada, um ou outro doce de leite, sorvete, né, mas nada exagerado, não tô com fome, não tô sentindo necessidade de comer, tem dia que eu tomo café da manhã e depois só vou almoçar, tem dia que entre essas refeições eu como uma fruta, não tem um rigor muito grande, é mais pela vontade, pela demanda aí, quando eu sinto vontade, eu vou lá e como alguma coisa não muito pesada, às vezes faço uma refeição maior, como um pouco mais, enfim, e hoje foi me pesar de novo, 75 quilos, por volta de 75 quilos, então, o metabolismo mudou bastante, né, tomei alguns remédios, quando eu tava no hospital, voltei pra casa ainda mais 5 dias de remédio, depois mais uns 2 dias só com um remédio, enfim, o peso está sendo mantido, por incrível que pareça, eu achei que ia aumentar, porque o metabolismo diminuiu bastante, mas o peso está sendo mantido, me surpreendeu, então, ainda vou ficar umas 2 semanas sem exercício nenhum, só indo aí na piscina, e então, vamos acompanhar, daqui 2 semanas eu faço outro relatório, quando eu voltar do ortopedista eu já, não sei se eu faço 2 vídeos, ou um vídeo com o ortopedista e com o peso, continue acompanhando, se inscreva aí no canal, ative as notificações, tem outros vídeos relacionados, e tem vídeos que não tem nada a ver, então, continue acompanhando, deixe seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, aí na área apropriada, se inscreva no canal, como eu disse, tamo junto, um abraço, falou aí, ó, só o tempo que eu fiquei falando, a chuva diminuiu, será que dá pra ir na piscina, daqui a pouco? Vamos ver, falou!